Eu acho que eu vou botar ele numa fria agora. Mas olha, só o desce é fogo, viu? Mas fala. Não, você falou também um negócio, você falou, eu acredito tanto em casamento que casei duas vezes quando é uma pessoa. Na primeira ela te disse não? Não, disse sim, com certeza. Por que você casou a segunda? Para confirmar? Na verdade, para confirmar, os 25 anos de casado. Ah, você não se separou e casou novamente com a mesma pessoa. Você lembrou bodas de prata. Fiz bodas de prata. E aí tem uma particularidade que... E você fez a sua cerimônia? Então, meu filho é quem fez. Seu filho? Meu filho mais velho. Já está indo para o mesmo caminho? Eu acho que sim, viu? Pelo jeito, ele saiu muito bem, viu? E ele saiu bem? Muito bem. Me surpreendeu em todos os dias. Emocionou os pais? Demais. Mas seria muito mais interessante se ele fizesse as duas coisas. Não é? Não, como o Hitchcock, que atuava e dirigia. Não, menos desse mesmo. Então, aí ele ia lá, falava, e agora os dois, aí ia correndo no altar. Depois ele voltava, eles ia avançar, ia lá, beijava, não voltava. E beijava, né? Beijava a noiva. Mas você sabe que para mim foi mais emocionante. Aí ia ser animado, né? O casamento do crioulo doido, não é o samba do crioulo doido. Ele ia ficar cansado. Não é? Mas, depois dos 25 anos, a gente fica cansado. Isso é normal. Isso é de muito esforço para cansar, né? Agora, qual o perfil hoje dos novos casais? Muito interessante. Dos noventes. Dos noventes, né? Dos noventes. Ele gostou dessa palavra, viu? Muito antiga essa palavra, né? Dos consorts. Nossa, piorou. Mas o perfil hoje, qual é? Se conhecem, tem todo um aperfeiçoamento pessoal, profissional, se instalam na nova casa e depois resolvem. Vamos nos casar. Já se conhecem muito. Já se conhecem e tudo mais. E aí, com tudo já preparado, só que assim, querem casar com tudo que tem direito. É a limousine, é a festa, é a celebração com o Roberto. Não abre em mão. Não abre em mão. E tudo com tudo que tem direito. O vestido, a roupa, o buquê, as músicas e tudo mais. Mas acho que já são casais, acho que mais maduros, não tão crianças. Já sabem o que querem. Estabilizado. Realizado, sim, você não é. Realizado. Estabilizado no emprego, não é? Eu não vou dizer que 100% sejam assim, mas a grande maioria são assim. Bom, Roberto, você tem acesso ao que eu vou te perguntar. Você pode até não saber o exato, mas eu acho que você chega perto. Se você quiser, obviamente, responder a minha pergunta. Um casamento como esse que você acabou de descrever agora, com a cerimônia, com a narração, com o toque de exclusividade, seja ele através de dramaturgia ou de vídeos, com toda a festa, com o show, com, sei lá, todo esse aparato. Quanto sai um casamento desse? Olha, você... Por volta de... Isso, vamos dizer assim que é a partir de... Só que assim, o universo é o infinito, né? Não, mas é por volta de... Isso. Hoje, um casamento, você tem aí, com 25 mil reais, você consegue realizar um casamento desse jeito. Agora, não, eu quero mais, eu quero um buffet mais sofisticado, eu quero um cardápio mais sofisticado. Mas isso com buffet? Com buffet e tudo. Agora, depende também do número de pessoas, né? Não falamos de número de pessoas, né? Seria pra quantas pessoas? Uma 100 pessoas, pelo menos. Uma 100 pessoas, 25 paus, você gasta? Gasta, com certeza. Brincando, tá, Décio? Eu pensei que fosse mais. É, mas assim, olha, tudo depende, tá? Não, aqui com 25 paus, você vai pra Califórnia, com a tua mulher, vai, 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 vai. É a partir de... A partir desse? Agora... Não, eu também faria isso, mas muita gente gasta sem problema nenhum. Eu acho bacana assim, trazer a realidade. Eu posso realizar muita coisa... Sem dúvida. Se eu planejar direitinho e fizer algo assim que seja dentro da minha realidade, eu consigo com essa verba. Que bacana. Só que assim, realmente o mundo é infinito, tá? Sim, tem gente que gasta... Com certeza, depende do cardápio. Se eles quiserem que você busque uma estrela, você vai trazer a estrela, vai buscar, né? A gente estava discutindo aqui, eu acho que antes de ontem, sei lá, o caso de uma... Do Justin Timberlake, que está casando e que está gastando 6 milhões de dólares no casamento. 6 milhões de dólares, porque ele vai casar na Itália e ele está levando todos os convidados, hospedando todo mundo, pagando comida para todo mundo, passagem aérea de primeira. É verdade. Então, é... Mas é muito louco, você pode jogar? É, é muita coisa. Essas coisas são bem loucas, né? Agora, dentro de uma realidade, eu também posso gastar até menos. Mas sim. Não é? Dentro da minha realidade, não é? Claro, claro. Agora, o que é bacana? Fazendo o casamento no próprio local, que é o meu caso, me convidando como celebrante de casamento, você economiza. Porque você não tem gastos com o local. Você já personaliza ali. E o que é bacana, em São Paulo e até grande São Paulo, você já tem locais que têm o espaço para a cerimônia, separado da festa. Ele já tem tudo aquilo pronto para dar o conforto e sem realmente ter que investir muito. E você falou que a maioria dos casais já está estabilizado, então eles vão querer tudo. Mas também existem muitos casais que se endividam, principalmente a noiva, a mulher, que tem aquele sonho do casamento dos sonhos. E acabam se endividando, pagando e não sei quantas prestações, não é? A minha sugestão ainda é aquela. Planeje-se. Se você, um ano ou 18 meses antes, você realmente planejar o que você quer, você consegue executar de uma maneira melhor. Um ano. Um ano e meio. Hoje é comum dois anos, 18 meses, que é um ano e meio, as pessoas se planejarem, tá? E quando chega o dia da festa, na verdade, ela já fez a arquitação da maior parte. É lógico, vai levar alguma coisa de enxoval, não é verdade? Mas ela já não tem aquele peso todo. Então, como sugestão, planejamento. Olha, a gente poderia falar sobre isso a tarde inteira, de um assunto fascinante. Histórias e tem uma série de coisas. Eu imagino o que você já viu. Com certeza. O que você já riu, inclusive, de situações. É verdade, é verdade. Mas nós conversamos aqui com muito prazer, fiquei conhecendo e a gente conversou aqui com o Roberto Kiss. Isso. A pronúncia é essa mesmo. Tá certíssimo. E é mestre de cerimônias. Exatamente. De qualquer cerimônia, mas principalmente de casamentos, que foi o nosso tema de hoje. O telefone do Roberto, pra você que vai casar, pra você que tá planejando uma comemoração, um evento, né? Telefona pro Roberto, ele vai te dar toda a orientação possível e imaginável pra você poder fazer o melhor pelo menor preço. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, o telefone do Roberto é 011-2721-0622. Tá aí na telinha, é só copiar. Vou até repetir, porque eu tô vendo todo mundo em casa sair correndo. Ah, festa da Assunta, peraí, deixa eu pegar uma caneta, 011-2721-0622, Roberto Kiss. Ok? Telefone pro Roberto, bata um papo com ele, porque eu tenho certeza que vocês vão chegar a um acordo, vão fazer uma baita de uma festa. E depois, quando ele voltar aqui... Convida a gente. Convida a gente. E quando ele voltar aqui, ele vai contar da festa aqui. Vai contar da festa. Que surgiu através disso. E trazer bem casado pra nós. É isso aí. Mas, ó, tem novidades, hein? Não é só bem casado, tem muitas coisas que você pode fazer... O que tem? Fala só mais uma coisa. Mal divorciado. Não, eu não gosto dessas coisas, não. Olha, um pão de mel bem feito como lembrança perfeita. Um alfajor muito requintado. Um alfajor é cheio. Muito bom, né? Nossa próxima pauta, Roberto. Então, estou aí. Lembrancinhos de casamento. Isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo, viu? E sucessos. Muito sucesso é o que a gente deseja. Obrigado, viu? Muitos casamentos bem-sucedidos aí. Tá bom?